Olha, aqui na Concrete Show, o trabalho magnífico da ArcelorMittal. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil é a história da mão de obra qualificada. Baseado nisso, a ArcelorMittal lançou Parceiros da Construção. O que é isso, Marcelo Marino, vice-presidente da ArcelorMittal? O Parceiros da Construção é uma joint venture nossa, uma empresa nova, uma startup, constituída entre a ArcelorMittal, um dos maiores produtores de aço do mundo, é a Sangoban, um dos maiores produtores de materiais para construção. E o foco é treinamento, treinamento gratuito com foco nos profissionais da construção civil, mestres de obra, pedreiros. Então a ideia é que a gente consiga levar, através de uma plataforma digital, treinamento acessível, gratuito para todos esses profissionais. A gente acredita que a educação, a capacitação é uma das melhores formas da gente transformar o mercado da construção civil. Isso, por outro lado, resolve uma das maiores dores dos nossos clientes, que é ter acesso à mão de obra qualificada. Então quando a gente tem, os nossos clientes, as construtoras têm acesso à mão de obra qualificada, esses profissionais conhecem a utilização dos nossos produtos, é um ganha-ganha de todas as partes. Então isso acelera a obra, reduz desperdício, tem um apelo social importante, a gente consegue colocar no mercado de trabalho pessoas que não têm uma formação e que começam a ter alguma capacitação.